Um vírus de computador criou exércitos de soldados robôs e passaram a controlar o nosso mundo. Ainda resta um lugar onde podemos estar a salvo, a cidade protegida de Corinto. A única esperança que nos resta são os... A única esperança que nos resta é a salvo, a cidade protegida de Corinto. Power Rangers, R.P.N. Chuva. Então, aqui estamos. Lar, doce lar. Nós chamamos isso de garagem. Vê se descobre o porquê. É seu? Todos os 700 cavalos. Tá aí, gostei. Esses são os brinquedos de verdade. De onde é que veio tudo isso? Vieram de mim. Hein? Vou lhe mostrar. Três anos antes do ataque do vírus Vendix, eu era uma líder de uma equipe de pesquisa que desenvolvia uma roupa robótica exoesqueletal para aumentar força e velocidade humanas. Estávamos tentando encuraçar a energia elétrica natural do corpo humano para prolongar a vida útil da bateria quando fizemos uma grande descoberta. A descoberta de um campo bioelétrico universal. Um campo de energia invisível que conecta a força de vida de todos os seres vivos. A manipulação desse campo permitiu avanços tecnológicos inimagináveis, incluindo estes. As bio-roupas de infantaria da série de protótipos Ranger. Tá bom. Por que nada é tão infantaria quanto o lycra brilhante cheio de cores? Isso não é lycra! A doutora K pode ficar um pouco defensiva sobre seu trabalho. Esse material é uma nanofibra autoajustável, formada por uma liga de memória intercelular. Erro meu. Mas é possível lavar a máquina ou só a seco. Você viu em ração. Sabe do que ela é capaz. É, isso tudo é muito comovente. Mas não é pra mim. Não vou desistir de tudo pra ser seu Ranger preto. Operador Ranger série preta. Que seja, eu não sou super-herói e tenho muitos lugares pra ir. Promessas a pagar? Tá certo, pode ser. Ao que me parece, o único lugar que você tem pra voltar é aquela cela. Onde te encontramos? E por quanto tempo você acha que vai me segurar, garoto azul? Pessoal, esqueçam ele. É um cabeçudo. Ele não ia mesmo passar nos testes básicos? Testes, é? Mas que testes? A aguçada habilidade física e mental necessária para operar o biohárdio Ranger é muito rara. Orientação espacial tridimensional. Reação motora e capacidade de adaptação. Resistência é o estresse anatômico. Recuperação de impulso de campo. Reflexos de controle de panes. Capacidade de imersão em líquido. Tempo de recuperação da linha do horizonte. Flexibilidade anatômica. Habilidade de coordenação de rompimento motor. Capacidade com monar básica. Resistência ambiental. Sua contagem é muito alta para mensurar. Seus implantes biônicos estão lhe dando reflexos extras e capacidade de coordenação. Eu não ligo. Desculpa, mas eu não consigo confiar nesse cara. Olha, eu também não confio nele. Valeu? Mas nós não temos uma fila de candidatos qualificados dobrando a esquina agora. Temos? Não temos escolha. A série preta precisa estar operando antes que as defesas da cidade sejam quebradas de novo. Essa é minha parte favorita. Robô de ataque anfíbio. Vengex. Geração 9. Uma obra de ar. Que doçura. O sistema de circulação hidráulica permite a entrada para a cidade de Corinto pelos grupos de águia. Uma vez dentro da cidade, nada pode detê-lo. Nem mesmo os Power Rangers. Cidade de Corinto. Um meio ambiente vivo. Auto sustentável. Tudo é reciclado. Tudo é programado. Até o tempo. Eu sei o que quer fazer. Quer me mostrar pelo que devo lutar para me proteger. Eu estou tentando mostrar por que vale a pena lutar. Está querendo que eu me importe. Olha, depois que o morfador da série preta for colocado no seu DNA, será permanente. Teremos que confiar tudo a você. Não podem. E por que não? Eu não sou esse tipo de cara, tá? Alguém confiou em mim para salvá-los uma vez e... Você ainda está lá fora procurando por eles, mesmo que não se lembre quem são. Você é o tipo de cara que eu gostaria de ter para me salvar. Você ainda está lá fora procurando por eles, mesmo que não se lembre quem são. Então, vai encarar? Eu vou. Com uma condição. Ah, você tem condições agora? Só uma. E aí, rapaziada, olha só. Desculpa, eu estar indo. Eu queria ficar muito, de verdade. Mas é que eu tenho um trabalho com um pequeno grupinho. Não sei se vocês já ouviram falar. São chamados de Power Rangers. Tenha cuidado, Zig! Oi, Zig Grover se apresentando. Eu sou um grande fã. Não, não, dá um abraço. Agora está melhor. Tá, me dá uma boa razão para a gente trazer esse cara. Ele faz bonecos de sombra. Iniciada a sequência de inserção da série preta no DNA. Série preta on-line. R.P.M. 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 Deve ser a coisa mais legal que eu já vi em toda a minha vida. Peraí, 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 peraí. Ninguém se mexe. Segura essa pose que está perfeita. Vamos lá. Aí, cara. Vermelho pode ficar um pouquinho mais perto do preto. Isso, isso. Assim, perfeito. Ah, o Amarelinha, você fechou os olhos. Vamos tentar mais umazinho? Dá para ver meus olhos? Dá para você dar um sorrisinho? Você é um Power Ranger. Então divirta-se com isso, tá? Vai, cara. Bate a foto. Um, dois, três. Rangers! Ah, eu estou tipo... Tipo estragando o momento especial, Ranger, né? Talvez quebrando um pouquinho a tradição, não é isso? Então, tudo bem. Eu entendo. Só finjam que eu não estou aqui. Só tem uma coisinha que eu quero saber. Pra que essa laicra aí? Ela ficou ofendidinha. Seria muito clichê se eu dissesse que você deixou um pedaço sujo. Seja bem-vindo. Agora é sem volta, não é? Tá bom. Então, o quarto da Summer fica ali. Nossos quartos são por aqui. Você dorme com essa coisa? Se eu conseguisse dormir. Nossos quartos são por aqui. Ziggi. Sabe um jeito de sair da cidade? Sair? Quer dizer... Quer dizer, sair? Sair. Só me fala, tá? Eles escoam gás propano da estação 19 ao amanhecer, mas você só tem, tipo, dois segundos entre as queimas. É sério. Dylan, espera! Estão dentro dos muros da cidade. Estão dentro dos muros da cidade. Libere a névoa para quebrar o escudo. Estou mandando um batalhão inteiro de moedores. Um tipo de substância dispersa dentro da cidade está rompendo a frequência. Temos múltiplas perdas. Dylan. O meu carro. Eu cheguei a fonte. Vindo depósito de água do Setor 4. Mas meu carro. Ninguém encosta no meu carro. Ah, isso vai ter que esperar. Tá. Esse é um sinal de origem humana. Transmitindo para todas as frequências da MFM da cidade protegida de Corinto. 71 graus, 5 minutos, 52 segundos, longitude norte. 42 graus, 20 minutos, 46 segundos, latitude oeste. Vocês ficam cada dia mais feios. Estão atrasados. Eu já soltei a névoa e um batalhão de moedores está entrando na cidade. Assagem! Célula motor, ativado. Espada Nitro! Meus moedores! E você é o próximo. Não tão rápido. Ah! 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 Outra carregador! Ah! Cainhão Turbo! Ah! Ah! Fogo! Ah! Acham que venceram? Os outros moedores vão mantê-los ocupados enquanto destruam a cidade! Ah! 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 Ele está indo pelo duto de água da cidade direto para o porto. Dá caminho. Chegaremos em três minutos. Corra, humanos! Rangers, sensores estão alertando o movimento à sua frente. Moedores. Estão bloqueando nosso caminho para o porto. Estamos cercados. Ah, não. Isso é um porto da paz. Summer! Eu não consigo me livrar deles. Explosão de manipulação do tempo. Níveis de energia caindo. Ataque explosivo. Níveis de energia críticos. Rasadas de energia! Ah! Eles são muitos! Eles vão acabar com a gente. Galera, a gente está quase sem energia. Estão em perigo. O que a gente faz? Dona, pode me conectar nessa transmissão de rádio aí? Nunca me chame de Dona. Só me diga como fazer. Eu quero que o Dillon ouça isso. Ataque giratório. Precisamos conservar a energia. Ataque giratório. Eu estou fora. Eu também. Summer, cuidado. Olhe para trás. Não posso. Eles continuam vindo. Pedindo ajuda. Repito. Pedindo ajuda. Eles são incansáveis. Fih, atrás de você. Fih, atrás de você. Cuidado. Sai do caminho. Summer, não. Aguenta, Fih. Ok. Esquatch. Ei! R.B.M. R.B.M. Engrenou! Eu odeio moedores. Se tiver arranhado o meu carro, vai se arrepender de ter voltado. Você cuida do feioso. Eu vou manter os moedores ocupados. Achilo! Deve ter centenas deles. Eu sei. Vem, Jixi, devia ter mandado mais. Tá certo. Vamos nessa. Beleza. Chamando os olhos. Vamos nessa. Megazon de alta ostranágio. Ele está tirando! Desviei! Cuidado! Você quer brigar, é? Má ideia! Quem é o próximo? Vem, rápido! Aguenta aí! Não dá! Ele é muito grande! Tive uma ideia! Agora sim! Iniciar arma! Super Fabry! Espada Nito! É isso aí! Fiz a fundo! É isso aí, beleza? Vamos! O inimigo está caído. Caído e acabado. Isso! É! Por favor, pai. Tilon, responde. Você está aí? Ranger Preto, atualize seu status. Agora. Eu vou ficar bem. Não, eu quero dizer atualize o status do meu carro. Agora. Ranger Preto, desligando. Tilon! Eu falei o mesmo. Yep. ordersimus. -став. Então, vamos lá. Deixa eu가 oipse do meu carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri